Nossa senhora! Cuidado aí! Cuidado aí, Márcio, menino! Não caia aqui no cedo! Opa! 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 Por aqui, meu grau! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tá louco o que eu disse! Ei, meu grau! Só na minha guralagem! Só na minha guralagem! Não é que não, ó! Tá pesado! Só na minha guralagem! O Marcinho pega um pouco! É aqui que desce mesmo! Só na minha guralagem! Só na minha guralagem! Só na minha guralagem! Eduardo! Eduardo! É, vou levar um pouco, mãe! Ah, o Marcinho leva um pouco! Toma no cu! Vai levar! Vai levar! Deixa a ver a colisão também, né, mano! Ah, eu já levei na frapa aí! Toma no cu! Eu também! Eu tô com o meu ombro já machucado já com essas coisas! Ah, mil graus! Ah, mil graus! Ah, mil o quê? Tá saindo uma beleza esse vídeo, né? Ah, mil graus! É, mil graus, tá pesado! Mil graus, é! Chegando já! Chegando já! Tá louco, velho! Olha o Marcinho um pouquinho! Minha veia, toda veia! Eu tô com os dois ombros doendo! Tá louco, né? Pesado, hein? Sai descendo isso aí! Subindo aí tá subindo! Descer vai ser o problema! Quer dizer... Descer eu tô sendo fácil! Rapaz! Vai, boneca! Vai! Sai da minha frente que eu tô descendo essa porra aqui! Mil graus! Vai! A mil graus! Ah, mil graus! Já pegou já, né? Estamos indo para o Éden! Praia do Éden! Praia do Éden! Praia do Éden! É o que diz a lenda, né? Qual o endereço dessa praia? Rua Carijosa! Rua Washington Lewis número! Rua! 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 Pelo jeito a praia tá lotada, hein? Lotado de água! Rua! De areia! Rua! 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 Olha só o Flavinha que louco, velho! Meu Deus! O Flavinha que louco! Olha! Olha o Cebolinha que louco! Olha o Mil Graus! Olha o Mil Graus! Olha o Cebolinha que louco! Cebolinha Mil Graus! Filme! Não sei nem falar, não sei nem tá mais! Olha o stand-up do Flavinha que foi no Mil Graus! Vai Flavinha! Fala! Fala! Rua! Rua! Loucura! 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 Fala pra ele! Não vem mais! Não vem mais! Mas fica louco e não vem mais! Ah, o Rick tá pendendo com o seu molar, mano! Rua! Rua! Estamos chegando ao Eden! Ó! Olha as peteca lá já! Olha! 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 Eu não vou subir com essa porra que eu tô achando já! Não! O Arsinho tá aí pra quê? Cagadinho! Vamos dividir esse negócio aí! Vamos dividir esse negócio aí! Vamos dividir esse negócio aí! Aí eu não vou subir! Rua! Rua! Quer levar um pouco pra lá embaixo agora? Que eu já levei bastante! Que eu passo na próxima! Depois a gente sobe! Ah, beleza! Vazio! Beleza! Vazio! 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 Não consigo andar aqui filho! Tô filmando Marquinha! Vazio! Vazio! É longe! É leve! Vazio! Para mano! Vamos ao тех quantas 후�aguas par嗎 Oh, aguarda aqui, mano! Ele vai descer! Ele vai descer! Ele vai descer! Olha o docaíno aí, mano, sozinho! Olha esse rapaz aí, cara! Filma, filma! Filma esse rapaz aí, ó! É filmado! Praia do Éden! Praia do Éden! Onde estamos, Irk? Praia do Éden, Guarujá! Aí estamos nós! Final de la gravação, tá? Vamos lá, até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima, mil graus, diga! Banco de massa, você!